Compadre, o Tunica arrumou uma namorada, e pra impressionar, levou ela num restaurante bom pra jantar. Quando terminou, o garçom trouxe a conta, ele olhou, 850 reais. Vixe! Falou, credo, garçom, por que esse preço? Uai, tá aí na lista, o que o senhor consumiu. Falei, gente, mas tá aqui um vinho francês, eu não tomei vinho. Falei, não tomou porque não quis, tava aí. Não, mas tá aqui, ó, camarão, a milanesa, nós não comemos isso. Ele falou, não comeu porque não quis, senhor, tava aí, ó. Ai, ai, ai. Champanhe? Nós não tomamos champanhe. Falou, não tomou porque não quis, meu senhor, tava aí, ó. Falei, então tá bom, vou pagar 50 reais pra você, vou embora. Falei, mas faltam 800. 800 eu vou cobrar por você ter ficado com a minha namorada. Mas eu não fiquei. Não ficou porque não quis, já tava aí. Compadre. Fala, o Estrogido arrumou emprego. Aonde? No zoológico. Uai, como? Aí tá trabalhando de gorila lá. Gorila? É, chegou, falou, escuta, vocês tão precisando do homem pra trabalhar aí. Falei, arte forte, igual você. É. Falei, qual que é o serviço? Falei, papel de gorila. Uai. Vocês tão me achando um cara de macaco? Falei, não. É que o gorila principal daqui, que é a atração, morreu. E só vai chegar outro da África semana que vem. Enquanto não chega, nós tá arrumando um sujeito pra vestir uma roupa de gorila ali, ó. E ficar lá dentro da jaula imitando macaco, só isso. Eu falei, tá danado, leva dado. Precisando de dinheiro, né? É. Vestiu essa roupona, compadre, entrou lá dentro da jaula e ficou lá triste num canto. Mas menino é danado, né? Foi chegando e vindo aqui lá. Falou, pai, isso é gorila? Forrou, vou ter que imitar, senão não ganha o dinheiro, né? Começou, os meninos foram, pai, é gorila mesmo. Ele empolgou tanto, compadre, que ele levantou dentro da jaula e começou a bater no peito, sabe? E o povo achou ele inteligente demais e foi juntando e aplaudindo. Ele empolgou. Falou, agora eu vou dar um sarco mortal digno de um gorila. Pegou na jaula em cima, assim, compadre, ele deu uma sacudida forte. Só que ele saculejou com força demais. Ele vazou a jaula bravora. Caiu dentro da jaula do leão. Ai, menino, o leão veio pra comer mesmo, sabe? Quando ele viu que ia ser comida, ele não aguentou, não. Ele falou, socorro, gente, pelo amor de Deus! Ai, um dos leão falou pra ele, falou, cala a boca, fiado da puta. Senão, nós todo mundo vai perder o emprego, rapaz. Fala, compadre. Fazendeiro, ele tinha todas as raças de cavalo que tinha no mundo. Sei. Faltava o tal do Campolino. Sei. Ele conseguiu. Ai, ficou feliz. Ah, ficou contente demais. Só que, num mês passou, o cavalo adoeceu. E aí? Falou, rapaz, mas será que eu vou perder o danado do cavalo? Mandou chamar um médico veterinário, ele chegou e falou, olha, é o seguinte. Tá com uma virose esquisita. Daqui três dias, se o seu cavalo não melhorar, vamos ter que sacrificar, porque senão vai contaminar os outros cavalos todinho. Ai, ai, ai. Faltava, lascou, rapaz. E deu remédio no primeiro dia, nada do cavalo levantar. De noite, o estábulo era ali perto dos chiqueiros, sabe? E tinha um porcão daquele de granja lá, assim, que mexeu. Perdão. Chegou e falou, cavalo, cavalo. Falou, o que foi? Sou eu, o porco. O que você quer, porco? Rapaz, levanta, senhor. Você não viu o que o homem falou, não? Se você não melhorar, eles vão te matar. Ah, não dou conta, não, cara. Eu estou descrente da vida. No outro dia, de novo. No segundo dia, para o terceiro, o veterinário falou, é, se amanhã não tiver melhorado, nós vamos ter que se sacrificar mesmo. Ai, o povo ficou doido, rapaz. Tinha feito amizade com ele, né? Falou, cavalo, pelo amor de Deus, rapaz, levanta. Levanta, rapaz. Eu estou dando uma força aqui, falou, você acordou conta? Falou, dá, vai, vai, vai. E o cavalo foi levantando, ele falou, ihu, isso, cavalo, vai, vai, cavalo. Ele conseguiu e o porco torcendo, né? Vou dar umas corridas, dar umas corridas. Aí, eu vou, opa. Deu uma desarnada nisso. Nisso, o patrão acordou, rapaz. Foi lá, quando ele viu aquela barulheira toda, ele falou, ihu, milagre. Meu campulino sarou, vamos matar o porco pra comemorar. Compadre. Oi. Comprei uma égua. Égua boa? Valo nada. Mas por quê? Rapaz, a bicha empacadeira. Tá brincando. Você multa nela, ih, para na hora, não sai do lugar. Ô, compadre, pra que você comprou essa égua? Vai lá na casa da Ritinha. Você tá noivando a Ritinha ainda? Vai fazer 18 anos amanhã. Mas não adiantou você comprar a égua, não tem jeito de você ir, ela empaca, né? Eu fui na casa do compadre Gerardo sofrer, falei, compadre, me ensina um remédio pra desempacar a égua que eu não aguento mais não, vou matar essa pinguante. Ah, e diz que ela é meio feitiçira, né? Ele falou, vou fazer um remedinho pra você, vou fazer uma pumadinha. Falei, então faz. O compadre já pegou subaqueira de mulher feia, só de fazer sabão, pimenta malagueta, misturou aquela geringonça, rapaz, e fez essa pumadinha, pôs numa latinha, me deu, e eu pus no bolso e vazei, montei nessa égua e traque, traque, empacada a Ritinha. Ah, é? Não veio na estrada, a bicha não sabia que eu tava armado. Empacou. Mas que bicha perraça. Picha sem vergonha, rapaz. Perraça senta demais, velho. Pulei no chão, ranquei da pumadinha, compadre, duas dedadinhas só. Só? Peguei o rabo da bicha e ergui. Passou, e aí, compadre? Rapaz, a bicha pegou um fuzil no... Desempacou a égua? Você salvia a poeira, compadre. Não, mas você chegou depressa na casa da Ritinha, hein? Eu tinha descido da desgramenta, compadre. Ah, não, compadre, pelo amor de Deus. Só que aí, eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Aí, compadre, eu peguei a pumadinha, eu lambrequei a mão mesmo. Que? Que que você fez? Baixei a caixa e... Compadre do céu, e aí? Cheguei duas horas na frente da égua, compadre. A velhinha chegou no advogado. Ah? Falou, doutor, eu vim aqui porque eu quero divorciar do meu marido. Pô? Mas vocês combinam tanto? É, mas ele tá ruim da memória, chegou o momento de largar dele. Pô, mas só porque o marido da senhora tá ruim da memória, só vai separar dele. Não, mas porque ele tá com um negócio agora, é só passar um rabo de saia perto dele, que ele esquece que é casado. Compadre. Fala, compadre. Chefão do crime organizado, a coleta tava muito grande. E ele com medo de alguém pegar, falou, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um cara surdo e mudo porque ele não conversa com ninguém, né? Menino do céu. Segredo absoluto. Só que esse surdo e mudo de aquilo arrecadou, era dinheiro demais. É. Resolveu esconder a metade. Olha. Ah, mas quando chegou com o dinheiro lá, o chefe viu, falou, ah, tá faltando dinheiro, certeza. Vou ter que chegar esse surdo e mudo na parede. Falei, mas como é que eu faço pra comunicar com esse cara? Eu já sei, contrato o intérprete, contratou, chegou o 38 na cabeça do surdo e falou, fala pra ele, se ele não contar onde é que tá o dinheiro, eu puxo o gatilho agora. Rapaz, olha que o intérprete conversou com ele, ficou doidinho o surdo e mudo. Contou tudo onde é que tava o dinheiro, né? Aí o intérprete falou, é, patrão, tá duro, viu? Ele não quis contar e falou, que duvida se você tem coragem de puxar o gatilho. Compai, fala, compai. Quem é feio daquele primo seu, Valdir? Ué, tá trabalhando numa loja aí, compai. Ah, é? Rapaz, esses dias até aconteceu um negócio engraçado. Hã? Cê sabe que ele é magrinho, franzininho, tá? Sei. Foi fazer umas entregas num prédio. Sei. Quando ele chegou lá, o assessorista lá, aquele que sobe no prédio lá, que é o Armando, rapaz, o homem era um morenão, de uns dois metros de altura, compai. Um cento e oitenta quilos. Menos, né, compai? É, mas o homem era pesado. Quando o Valdir olhou pra ele assim, ele assustou, falou, gê, mas que mutreco de homem. Se esse homem é desse tamanho, o pilau dele deve ser um trisqueiro. O que ele foi pensar? Ele ficou imaginando aquilo e foi afastando, encorrendo assim no elevador. Aí o morenão olhou pra ele assim, quis fazer amizade. Falou, Eduardo Costa, seu criado. Ele tipo, desmaiou. Aí o morenão deu uns tapas na cara dele, falou, acorda, rapaz. Ele acordou, falou, o que é que o senhor falou? Falou assim, Eduardo Costa, seu criado. Falou, ai, graças a Deus, pensei que você tinha falado, vira as costas, seu viado. Compai, hoje em dia pra trocar uma lanta, sabe de quantas pessoas estão precisando? Uma. Não, depende do tipo de pessoa. Se for gay, por exemplo, se diz seis. Um pra trocar e cinco pra ficar gritando, linda, poderosa, maravilhosa, divina. E o outro? Ah, se for loira, precisa de cinco. É uma sobe na cadeira pra trocar e quatro gira a cadeira. E o outro? Bêbado, só um. Ele segura a lâmpada e o teto roda em volta dele. Agora, se for funcionar público, aí precisa de uns duzentos e cinquenta. Nossa senhora. E quem vai trocar mesmo é a empresa terceirizada. Compai, uma mulher levou a criancinha no médico. Aí o médico examinou e falou, ô, minha senhora, essa criança tá abaixo do peso e muito. Essa criança tá alimentando mal. A senhora tá dando leite de gado pra ele ou tá dando o seio mesmo? Falou, não, é leite de seio. Falou, então, peraí, deixa eu examinar. Aí abriu o sutiã da mulher, deu uma olhada, pegou, pegou, pegou. Falou, realmente, só pra vestir a roupa. Realmente a senhora não tem leite nenhum. Falou, claro que eu não tenho leite. Eu sou a avó desse menino. Mas eu achei bom. Compai. Fala, compai. Vinde aquele cavalinho meu, aquele castanhinho. Você tá brincando, que cavalo seu não vale nada? É que eu encontrei com um cigano outro dia. Falou, escuta, tô querendo comprar um cavalo. Sabe quem tem um cavalo bom pra vender? Falei, sei. Sei quem tem um cavalo melhor aqui da região. Falou, quem? Falei, eu. Falou, me mostra o cavalo. Falei, vai lá em casa amanhã cedo que eu te mostro. Cheguei lá em casa e bolei um plano. Chamei meus meninos. Falei assim, amanhã vai de um cigano aqui pra comprar aquele cavalinho meu, o castanhinho. Eu vou vender pra eles, vocês me ajudam. Os meninos falaram, pai, que jeito. Que cavalo seu é ruim demais. Só que o homem vê, ele não vai querer comprar não. Falei, me ajuda. Falei, como? Falei, chora. Cai no choro, fala que não quer que vende, que o cavalo é bom demais. E o homem pega e compra. Ah, não deu outro. No dia o cigano chegou lá cedinho. Bom dia, moço. Falei, bom dia. Vem cá ver o cavalo. Falei, vai lá no pasto, traz o castanhinho lá que eu vou mostrar pro homem aqui. Meu filho falou, pai, o senhor vai vender o castanhinho? Falei, vou. Vende não, pai. Vende não. Que cavalo é bom demais. Compadre, o menino chorou tanto que eu acreditei que eu não queria que vendesse mesmo. O moleque, o senhor tá bom trabalhar em novela. Falei, vai lá, rapaz, busca o cavalo. Ele trouxe. Quando o menino chegou com o cavalo, o cigano ficou meio assim, porque o cavalo chegou mancando nas pernas. Foi esse o cavalo? Falei, é. Aliás, eu não sei nem pra que que eu falei que eu vou vender esse cavalo. Tá vendo aí? Os meninos estão tudo chorando. Cavalo bom demais, de estimação. Falei, não, vou levar, vou levar. Me pagou, foi embora, falei, graças a Deus, consegui vender esse trem. Leva esse bicho feio. Compadre, no outro dia cedo, que eu olhei lá pra porteira, não veio um cigano trazendo o cavalo. Ai, ai, ai. O menino olhou pra mim e falou, ih, pai, não adiantou não, o homem vai desmanchar o negócio. Pai, mas me deu uma raiva, rapaz. E o homem já chegou e falou, bom dia, irmão. Falei, bom dia não, senhor. Fica o senhor sabendo que aqui na nossa região, quando a gente faz negócio, a gente não desmancha, não. Falei, não, não, não quero desmanchar negócio, não. Eu quero esses meninos emprestados, me vendê-los ali na frente. Compadre, a Béia tá lá sentada com o gato no colo, cariciando o bichão. Aí apareceu uma fada madrinha pra ela, de uma vez. Olha, minha senhora, três pedidos que a senhora pode fazer. Hoje é motor de sorte, hoje. Então eu vou fazer o primeiro pedido. Eu queria que você me desse muito dinheiro. Quando ela olhou assim, rapaz, vup, casa cheinha de dinheiro. Falei, nossa, que maravilha. Segundo pedido. Eu queria que você me transformasse numa moça de 18 anos, coisa mais linda, como era antes. Olha. Transformou. É? Terceiro pedido. Eu queria que você me transformasse esse gato num jovem, de 20 anos. Louros, olhos azuis, maravilhoso. Vup, virou. É? O gato transformou naquele rapaz bonito, olhou pra ela e falou assim, droga, quem mandou você me capar? Compadre, essas crianças de hoje são engraçadinhas demais, né? Ah, eu também acho engraçado. Ó, tem uma sobrinha minha, rapaz, pequenininha, danadinha, chegou pra mãe dela e falou, mãe, uai, mãe, que buchão esse da senhora? Ela falou assim, uai, minha filha, esse aqui é seu irmãozinho que tá aqui dentro. A senhora gosta dele? Mamãe, gosto. Adoro. Então, por que que você comeu ele? Compadre, o caboclo vai numa lata velha, num carro daqueles, mas só o caial mesmo. Aí entrou no estacionamento, o cara falou, cinco reais, e falou, vendido. O pastor tava lá na praça com o caboclo lá, tava estribuchando lá, sabe, começou a gritar, demônio, sai desse corpo, sai desse corpo que não te pertence. Tinha um bebo lá perto e falou assim, você sai se você quiser, capeta, porque a praça é pública. O rapaz foi civil exército, e lá tem os plantão de doze horas que fica revezando na portaria. Ah é, o cara fica de guarda lá esperando. Não, fica lá com o fuzil e quietinho, quietinho ali. Parecendo uma estátua. Só que ele olhou de lado assim, um pé de manga, rapaz, carregadinho. Ele louco pra chupar uma manga. Que delícia. Olhou, não tinha ninguém e falou, ah, eu vou chupar uma manga. Vamos, vou largar essa guarida aqui. E subiu no pé. Rapaz, quando ele tá pegando a manga, o comandante tava chegando. Recruta, que que cê tá fazendo aí em cima? Ele falou, chupando trinta dias de cadeia, senhor. O Vardomiro chegou lá na cidade, morre na roça. Sim. Falou, hoje eu vou dançar aqui até tirar o sebo da caneta. Aí tinha uma casa lá com uns dizer lá. É. Forró do Gersos. Ah. Aí ele ficou lá esperando até o treinado de abrir. Foi passando pro secretário e falou, moço, vem cá. Que hora que abre o forró do Gersos aqui? Falou, moço, isso tá escrito aí, né? Forró do Gersos, não é forro de gesso. Compadre. Fala, criatura. O marido falou pra mulher. Meu bem, toda vez que nós fizermos, vamos colocar dentro desse cofrinho aqui uma nota de cinco reais. Falou, vambora. E foi colocando. Se o cara for pôr de serviço, no final do ano dá dinheiro pra caramba. No final do ano, vamos abrir o cofre no Natal pra comemorar. Abriu, tinha nota de cinco, de dez, de quinze. Até de quinze. Até de quinze. Cinquenta. Uai, meu bem, mas que que é isso? Que troço é esse? Uai, meu bem, você tá achando que todo mundo é pão duro que nem você. Compadre, sapeca mais uma de pastor aí antes de você ser preso. Dom Primeu. Ele não era bem pastor, era um cargo abaixo, sabe? Evangelista. Isso. Ele, só que, ele tinha o dono da palavra. É? Mas só que exagerava. Exagerava demais, da conta. Aquele negócio lá da serpente no paraíso, ele falava, gente, a serpente no paraíso, perto de Adão e Eva, ela tinha pra mais de duzentos metros. E o pastor falava pro calma, rapaz, não exagera, não é assim. E a cidade que ele pregava era uma cidade pequena, não tinha tanta gente. Sim. Quando chegava no outro domingo, eu falei, não, pode deixar, pastor, pode deixar que agora eu vou... Vou manerar. Vou manerar. Ah, no outro, ele falou, pra vocês terem uma ideia da baleia que engoliu Jonas, a garganta dela era maior do que essa igreja. Oi. Terminou, o pastor não aguentou. Ele falou, não, você some daqui. Some, some. Não aguento nem ver você na minha frente mais. Rapaz, ele sumiu mesmo. Passados anos, encontrou com ele na feira, sabe? Eu falei, oi, pastor. Eu falei, oi, como é que você tá aí? Então, ele falou, mas me fala uma coisa, você ainda continua com aquele dom da palavra, pregando aí? Ele falou, continuo, pastor, continuo. Mas você continua exagerando daquele jeito? Ele falou, não, pastor. Eu fui curado. Fui curado. Mas, olha, foi tambores e tambores de lágrimas. Fiscal do governo federal chegou numa fazenda. Sim. Falei, moço, eu vim cá pra dar uma inspecionada na fazenda sua aqui, que tem uma denúncia que tem plantação de maconha aqui nessa fazenda. Ai, ai, ai. Falei, não, o senhor pode ficar à vontade, pode olhar. Não tem isso aqui de jeito nenhum, mas é honesto, trabalhador. Eu só vou fazer um pedido pro senhor. Daquele matinho ali pra baixo, o senhor não entra, não. Fiscal pessoa, é lá que tá a plantação. É lá que tá o produto. Rapaz, ele arrancou do bolso um crachá, falou, senhor, tá vendo esse crachá aqui? Esse crachá me dá direito de entrar onde eu quiser. Ah, o bicho autoritário, hein? Aliás, quando eu mostrar esse crachá pra alguém, pra qualquer um, ele tem que redar da minha frente, o senhor entendeu? Eu falei, olha, o senhor fica à vontade, o senhor desculpa. Rapaz, o homem foi exatamente lá, compadre. O boi mais brabo da fazenda tava lá. Ai, ai, ai. Rapaz, esse boi investiu em cima dele. Ele veio gritando, gritando de lá pra cá, gritando, socorro, socorro. O fazendeiro subiu na cerca, falou, fiscal, mostra seu crachá pra ele. A professora perguntou pro menino, quem botou fogo em Roma, menino? Ó. Falei, não, professor, não sei não. A professora apelou, falou, gente, mas esse menino tá estudando não. Foi, falou pro pai dele. É? O pai dele, Matutão, Barrosa. É. Falei, o senhor tem que dar um jeito nesse menino do senhor, porque eu fiz uma simples pergunta pra ele. Quem botou fogo em Roma? Eu não soube. Pode apertar, moleque. Pode apertar que ele conta. Rapaz, rapaz. Índio foi na casa das mulheres. Que é puter, né? E ele já chegou falando, índio quer mulher. Ah. Índio tem dinheiro. A dona do bordel pegou e falou assim, índio, você tem experiência? Já fez antes? Falei, índio nunca fez, primeira vez. A dona pegou e falou pra ele, faz o seguinte, volta pro mato, namora uma índia. Se de tudo não achar, você procura um buraco numa árvore lá, treina primeiro, depois você vem. Pega o experiente. Uma semana depois ele voltou e falou, índio quer mulher, índio tem dinheiro, índio agora tem experiência, aprendeu. Beleza, chamou a mulher lá, falou, fulano, vai lá pro quarto com o índio lá, dá um trato nele. Quando entrou, rapaz, que a mulher tirou a roupa, ele catou um pedaço de pó, começou a bater na bunda dessa mulher. A cara tá pancada, era pum. A mulher falou, o que que é isso? Tá louco, rapaz. O índio quer ver se tem abeia primeiro no buraco. O Raimundão nunca tinha ido num dentista, aí tinha um dente de lá que tava assim, dolorido que tava no trem, né? E aí chegou lá no dentista e falou assim, doutor, o senhor tá cobrando quanto pra arrancar um dente? Falou, cem reais. Falou, credo, isso tudo? Não tem menos não? Falou, não, não, o que a gente cobra aqui, a tabela é essa, tem anestesia, explicou todo aquele lance, falou, não, então não vai dar, não. Olha que foi saindo, falou, peraí, doutor, e pro senhor deixar isso assim meio bambu, o senhor cobra quanto? Pra dar uma bambiada. Deixa que eu termine de arrancar. Compai? Oi? O que foi feito daquele amigo que ele é minha, seu? Nossa senhora, o homem é pão duro demais, bambu. Igual que ele eu nunca vi. Ele é tão seguro, tão seguro, que teve uma promoção de caixão lá na cidade dele, ele queria morrer pra aproveitar. Não, ele é tão seguro que ele acorda mais tarde pra economizar o café, bambu. Afi, maria. Chega a hora do almoço, ele dá um jeito de ir pra casa de algum amigo e dorme mais cedo pra economizar a janta. Vou fazer isso pra economizar também. Dois caboclo foi passando beirando o cemitério, aí tinha um pé de coqueiro assim, aquelas girivá, aquelas coquinhas vermelhinhas. Assim, na beira do muro, e tava carregadinho de coco, rapaz. Aí eles falaram, gente, como é que nós vamos fazer pra derrubar esses cocos? Pegou uma vara e empurrou, só que os cocos caem tudo dentro do cemitério. Só dois coquinhas caem do lado de fora. Eles passaram pra dentro, foi pegando e foi repartir os cocos. Um meio, outro seu, um meio, outro seu. Um casal de velho vem passando lá beirando. Está escutando aqui, tem um meio, outro seu. Ele falou, Jesus do céu. É arma penada, minha velha. Ele falou, peraí, vamos escutar. Um meio, outro seu. Aí terminou, ele falou, agora vamos pegar os dois lá de fora. Rapaz, a velha virou um foguete. Compara, uma velhinha chegou no Banco Central, disse que queria falar com o presidente do Banco Central. Sentou lá e falou, não, eu tô com uma mala de dinheiro aqui, eu quero falar com o presidente do Banco Central. Aí, gente. Rapaz, e depois de muito insistir, o presidente resolveu atender ela, já de idade. Quando entrou lá na sala, falou, pois não, minha senhora, o que é o problema? Ele falou, não, é que eu tô querendo abrir uma conta, e eu tô com dinheiro aqui, tô com 500 mil reais aqui na Bolsa, e eu queria abrir, era com o senhor. Ele falou, minha senhora, infelizmente, nós não abrimos conta aqui, a senhora tem que procurar um outro banco. Mas ele ficou curioso, falou, mas vem cá, o senhor tá com 500 mil aí na Bolsa? Ele falou, tô. Rapaz, despejou o dinheiro em cima da mesa. Ai, ai, ai. Ele ficou espapacado, falou, mas a senhora não vai ficar andando com esse tanto de dinheiro assim, não. Ele falou, pois é, mas é que eu ganho esse dinheiro em aposta, né? Ele falou, em aposta? Como é que é assim? Ah, eu aposto com as pessoas, uma coisa e outra, e vou ganhando dinheiro. Por exemplo, eu aposto 25 mil reais com o senhor, como o senhor tem os cocos quadrados. Ele riu, com o sem graça, eu falei, não, mas esse tipo de aposto, ela não ganha nunca, ela só tá louca, olha. Ele falou, não, mas eu aposto, o senhor tem os cocos quadrados, o senhor tem. Aposto 25 mil reais, o dinheiro tá aqui, se o senhor quiser apostar comigo. Ele falou, minha senhora, a senhora tá doida. Eu aposto, então, depois dela insistir muito, né? Ele falou, aposto, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã pras 10 horas da manhã, só pra eu trazer meu advogado como testemunha, porque uma aposta é aposta. Ele falou, pode ser então, hein? Ele tinha confiança que o senhor era redondinho, né? Separou 25 mil, já até deixou lá na mesa dele. Ele falou, não, eu confio muito no senhor, eu vou deixar separado aqui. Pegou o outro e foi embora. Rapaz, de noite, o presidente do Banco Central ficou preocupado com aquilo. Ela falou, gente, mas será que o meu é redondo ou é quadrado? E conforme o jeito que ele olhava no espelho, assim, esse tem parece que não tá muito redondo. Perdeu até a confiança. Mas ele analisou, analisou, falou, não, tem certeza, o meu é redondo mesmo. No outro dia, rapaz, 10 horas em ponta, a velhinha chegou lá com o advogado, conforme o combinado, que entrou na sala do presidente, falou, pois é, você que é meu advogado, né? Eu trouxe ele aqui pra gente confirmar. Conforme nós conversamos ontem, a aposta é 25 mil reais, como o senhor tem os coco quadrado, né? Ele falou, isso, perfeito, foi isso que nós apostamos. Então o senhor pode pôr o dinheiro do senhor? Põe, tá aqui, então beleza. Agora eu vou precisar que o senhor arreia as calças pra eu dar uma aiada, né? Fale, não, tá certo, né? Arreou as calças. Falou, o senhor, não repara não, que eu vou ter que pegar, né, pra analisar. Fale, não, tranquilo, rapaz, ela abaixou o de baixo ali, pegou esse e começou a parpar. Menino, quando ela começou a parpar, o advogado metia a cabeça na parede, e puff, puff, o presidente do Banco Central falou, olha, parece que o advogado só tá meio doido. Ele falou, não, não, não é nada, não. É só porque eu apostei 100 mil reais com ele, que hoje, às 10 horas em ponto, eu ia estar com os cocos do presidente do Banco Central nas mãos. Compadre, três mulheres no sex shop, escolhendo roupa de fantasia pra noite conquistar e tal, né? Tava a casada, a noiva e a amante. Aí elas conversando, cada um, sabe aquelas roupas da tiazinha, aquelas capas pretas, aquelas negócios e tal, e tampando o olho. Aí quando foi, falou assim, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente conta pra outra o que que aconteceu. Aí a noiva falou, olha, quando ele me viu com aquela roupa, nossa, ele falou, você é a mulher da minha vida. Aí a amante falou, ah, eu vou ao contrário. Quando ele me viu com aquela roupa, ele já voou em cima de mim. Ah, foi um estrago. E eu ser casada, como é que foi? Ah, foi assim, quando meu marido chegou, ele olhou pra mim e falou, a janta tá pronta, Batman? Desconfiada que tava grávida, a mulher foi no médico. Ele examinou minuciosamente, concluiu. Falou que a senhora tem, são gases. Toma esses remédios aqui que vai melhorar. Um mês depois ela voltou, falou, doutor, minha barriga não para de crescer. Pô, minha senhora, o seu problema é acúmulo de gases. Toma os remédios certinhos, a senhora vai ver que não vai ter problema. No outro mês ela voltou, ele tornou, falou que era gás. Ela apelou, foi embora. Bom, passado uns cinco anos, ele vê a mulher na rua, com o menininho correndo do lado, né? Aí ele falou, gente, mas que gracinha, esse é o filho. Ele falou, é, meu filho. Agora pro senhor ele não deve passar de um peito vestido de marinheiro, né? Meu tio era jogador de futebol. Tem muito tempo, uns 50 anos atrás. Só que ele jogava na roça, descalço. Ai, ai, ai. O campo não era gramado. Menino, final de campeonato, ele foi bater um escanteio. Ele afastou lá atrás. E o gandula pra sacanear foi lá e tirou a bola e colocou uma pedra no lugar. Que que é isso? Menino, ele veio de lá pra cá e rapou o pé nessa pedra. Caiu de lado. Regaçou os dedos. Quebrou tudo. Pé sangrando, mas rindo. E ria, ria. O pessoal chegou e falou, que que é isso, senhor? O senhor tá todo machucado e tá rindo. Falou, tô rindo do cara que fez o gol de cabeça. Compadre, a vaca pariu. Bezerrinho roxo, o trem mais bonitinho do mundo. É. Só que o bezerrinho, no outro dia, sumiu. A vaca parece ter uma mania de esconder os bezerros, né? É pra os outros não pegarem. Rapaz, esse cara doido, caça esses bezerros, não acha. Não acha. Aí, ele teve uma ideia. Lá tem o Toninho, vizinho deles, que era meio feiticeiro, meio benzedor. Ah, esses caras que adivinha. É, falou, vou lá. Chegou lá e falou, Toninho, minha vaca sumiu o bezerro. Você podia dar um... Fecha o olho aí, dar uma mentalizada e ver se você vê onde é que tá o bezerro. Ele fechou o olho e falou, tá entre as pedras lá no alto da serra. Ó, rapaz, o menininho dele falou assim, rapaz, o homem é bom, hein, pai? É bom. Falou assim, ó, vamos lá achar. Compatiu certinho. Chegou lá, achou o bezerro. Tava lá o bezerro. Eles vêm embora pra casa. Quando vai chegando em casa, as galinhas tudo correndo. O menininho falou, uai, Toninho, por que essas galinhas tá correndo? Elas tá dizendo que vai chover agora, por isso que elas tá escondendo. Rapaz, não foi dez minutos. Caiu água. E eles entraram tudo correndo pra dentro. É. E o menininho ficou encabulado. Falou, nossa, o homem conversa com vocês animais mesmo. Pressione. Entra a cabrita berrando de moiada. Bé, bé. Aí o Toninho falou, vem cá, cabritinha, vem contar a sua vida. O menininho falou, não acredita nela não, Toninho, que ela mente demais. Três caboclos morreram num acidente de carro, compadre. Sim. E lá no céu, fizeram a seguinte pergunta pra eles, né? Bom, vocês estão no caixão, sua família, seus amigos estão em volta chorando. O que vocês gostariam de ouvir que eles estivessem falando sobre vocês? Aí o primeiro falou, eu gostaria que eles falassem assim, é, morreu, era um grande médico, né? Um pão, um pai de família. E o segundo foi, eu queria que eles falassem gente, mas minha mulher falassem gente, mas que homem maravilhoso foi esse. Um pai exemplar pros meus filhos. O terceiro falou assim, eu gostaria muito que eles olhassem fixamente pra mim e falassem, ele tá mexendo, vai viver de novo. O senhor Joaquim tava lá na sala explicando pro seu Venâncio. Sim. Já, que tinha feito um curso pra memória, porque tava meio desmemoriado, né? Sim, velho ainda. Oi, seu Venâncio, eu fiz um curso pra memória, aí você vê que curso bom, senhor. Eu agora tô bom demais pra lembrar as coisas. Nossa, seu Venâncio falou, que curso que é? Eu falei, uai, é, 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 é o seguinte, como é que é o nome daquele negócio que dá, assim, umas flores bonitas? Eu falei, é pé de rosa, foi isso mesmo. Virou pra dentro, veio pra mulher dele e falou, rosa, como é que é o nome daquele curso que nós fizemos? O sujeito voltou no médico 30 dias depois de ter sido operado do coração. Ah, o senhor está ótimo, falou o médico. Caramba, que coisa maravilhosa, é interessante ver o senhor assim, né? Tá corado, vermelho, que bom. Falei, nossa, doutor, que ótimo. Eu já posso voltar a transar? Falei, falou, só com a sua mulher, tá? Não quero que você se emocione. Meu pai, você já foi em festa na roça, festa no interior? Já, fui demais. Rapaz, aquilo, o povo fica, tem muita gente que fica sentado nas barracas. Fica, principalmente os mais feios. Não, e tinha um caboclo que enfei. Ah? Aí você era encardido. Sentado lá com a mão no queixo, esperando, falou, meu Deus, essa festa tem que acabar, porque eu não vi ninguém. Rapaz, e veio uma menina lá pra cá, trem, mais lindo do mundo, parecia um avião. Pro lado dele? Veio andando, andando, desfilando, chegou, oi, oi. Pô, quer dançar? Ele falou, quero, e bateu em pé. Ele falou, então vai, porque eu quero o banco pra sentar. O pastor foi fazer uma pregação no Natal, lá no presídio. É. E tá lá, empolgado, e o povo aplaudindo, e achando o banco e tal. Quando terminou assim, ele ficou tão feliz. Ele falou, gente, eu espero encontrar vocês aqui o ano que vem, viu? O menino tava cavando um buraco ali, assim, perto do quintal do vizinho, né? Sim. Uai, pra que você tá fazendo esse buraco aí? E ele falou, ah, pra enterrar meu peixinho dourado que morreu. Forra, mas o buraco tá grande demais. Ele falou, pois é, mas ele tá dentro da barriga do seu gato. Compadre, a caipira lá no padre, batizando o menino, o padre perguntou como, que é o nome do seu filho? O nome dele é o Austin Franklin. Ah, quer dizer que o pai dele é estrangeiro? Não é pedreiro mesmo. Ô, padre. Manda ver, compadre. O marido chegou pra mulher e falou, ó, meu bem, hoje à noite nós vamos trocar as posição, viu? Posição tá antiga, viu? Ai, ai, ai. Ela falou, vamos mesmo. Você vai pra cozinha lavar e eu vou pro sofá sentar e beber cerveja. Fala, compadre. E o mesmo que chega em casa de madrugada? Ah. Mulher acordada, só esperando, né? Bonita, hein? Sabia que eu não dormia até agora esperando você chegar? E ele falou, e você sabia que eu não cheguei até agora esperando você dormir? Compadre. Oi, compadre. O cachorro entrou numa matona grande lá na Amazônia. Sim. Mas naquela mata mesmo, assim. E ele viu uma onçada no chão antiga, velho. O bicho tava com fome, falou, ah, vou comer isso aí aqui mesmo. Ele tá lá comendo. Quando ele olhou de lado, uma onça, rapaz. Aí ele falou, tô frito. A onça falou, oi, seu cachorro. Oi, tô na onça. O que é que você tá fazendo aí? É, ele deu muito de brabo. Tô aqui comendo uma onça, um osso de onça aqui. A onça virou um fuzil correndo assim. Tinha um macaco lá no gai do pau, viu, rapaz? E desceu, porque você sabe o macaco, como é que é? Desceu, correu, escutou, alcançou a onça. Falou, dona onça, vem cá, quero um papinho com a senhora aqui. Aquele cachorro lá, tá mentindo. Aquele é um osso velho que tem uns dois anos que tá lá. Aquele é medroso, como ninguém, não. Se a senhora quiser ir comer lá, pode ir. Inclusive, se a senhora me permitir, eu vou montar no seu pescoço aí. Só pra provar. Pra provar. Ela falou, não, monta aqui. Eu vou lá comer aqui, com miseria, tuai. Com a fome danada. Quando ele viu, a onça vem chegando com o macaco no pescoço, rapaz. Ele tremeu tudo. Falou, mas ficou. Aí ele fingiu que não viu a onça e falou alto sozinho. Gente do céu, mas aquele macaco sumiu, rapaz. Tem duas horas que eu mandei ele buscar uma onça e ele não aparece. A onça virou um foguete. No ônibus, outro dia, um baixotinho encaixou atrás de uma mulher. E aquele volume foi aumentando. Ela falou, caboclo, o que é isso aí? Falou, o que é isso o quê? Ué, sua flecha tá cutucando o oi da minha goiaba, meu filho. Eu falei, ô minha senhora, me desculpa. Foi um momento de fraqueza. Falou, e tá achando que a minha bunda é vitamina, é? O pai, falando de bebo, e o caboclo chegou lá no bar do Vardemar, lá naquelas quinchanchas lá na periferia. Sei. Você sabe onde é o bar do Vardemar? Sei, sei. Chegou lá e falou, Vardemar, põe cachaça pra todo mundo aí, inclusive pra você, você pode beber. O Vardemar, você não conhece ele, é o mais caixinha no mundo, pão duro. Que não dá uma pinga pra ninguém pra fazer favor. O Vardemar meteu a cara, e todo mundo fez tanto, todo mundo bebendo. Aí o cara falou, agora o patrocinador vai embora. O Vardemar falou, patrocinador não vai pagar não. Ele falou, pagar com o quê? Não tem uma cibalena. Rapaz, o Vardemar cubriu esse caboclo de porrada, chute, tocou até trem, e o caboclo sumiu de lá. Bateu demais nisso. Passou uns três dias, o caboclo chegou lá, falou, Vardemar, põe cachaça pra todo mundo. Tinha umas vinte pessoas lá, põe cachaça pra todo mundo aí, mesmo pra você, porque eu sei quanto é, Vardemar, você fica violento demais, rapaz, pô. Tinha um palestrante? Sei. Rapaz, o cara era famoso demais. Nossa Senhora, o maior do Brasil pra fazer palestra. Viajava o país inteiro fazendo palestra. E ele tinha um motorista que andava o ano inteiro com ele. Sei. Um dia o motorista falou pra ele, falou, doutor, eu já decorei essa palestra, senhora. Essa palestra é uma só, e eu já decorei palavra por palavra. Ele falou, ah, então tenha bom, hein. Porque eu tô um pouco rouco, é até bom que você vai lá na frente hoje, faz a palestra. Eu vou ficar aqui no fundo. Aí vestiu a roupa de motorista dele, ele vestiu o terno, trocou, ele foi pra lá. E fez a palestra, todo mundo aplaudiu de pé. Só que quando terminou, um gaiato lá na frente falou, ah, eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Rapaz, ele fez uma pergunta custosa demais da conta. Difícil. Aí ele, rapaz, pra sair bem, o que que ele falou? Que que é isso, rapaz? Uma pergunta assim, dessa, e você até meu motorista responde. Responde pra ele, é esse? Boa, viu, compadre? Ô, pai. Oi. O supermercado contratou o menino, assim, dos 15, 16 anos, pra ensinar ele a trabalhar. Certo. O menino tá lá trabalhando, o gerente falou, vou dar uma observada, vê se o moleque tem tino pro negócio. Quando é festa, chegou uma madame e falou, ô, meu filho, você tem aí sabonete e looks? Não, senhora, tem não. O gerente falou, ii, mau atendimento do moleque. Quando a mulher saiu, ela falou, ô, meu filho, você tá errado, não é assim que é atento, não. Quando a cliente perguntar por uma marca, não sei, você fala, não tem esse, mas tem outro. Por exemplo, tem sabão de barra, tem outro sabão de coco, né? Ah, então tá bom, agora eu vou fazer certinho. Aí eu escondeo atrás do balcão lá e ficou esperando. Ele atendeu o próximo cliente. É, chegou uma mulher e falou, meu filho, você tem papel higiênico aí? Falou, não, papel higiênico nós não temos não, nós temos sabugo, nós temos bombril, lixo. Você tem uma de pescaria? Tem, você sabe aquelas pessoas viciadas pra pescar? Ih, sei. Aqueles que só pensam em peixe. Esse era um amigo meu. Chega a feder peixe. Nossa senhora. Rapaz, e ele foi pescar um dia e tá lá pescando, rapaz, um toró de água. Sabe aquela de quebrar tijolos? Sim. Falou, nossa senhora, vambora. Comecei a pescar e tem que ir embora, era cedo. Foi embora, rapaz, chegou lá e falou, ah, quer saber? Vou tomar um banho na água quentinha, vou deitar, não vou nem acordar minha mulher. Tá certo. Quando ele deitou junto com ela assim, ela foi acordando. Ela falou, e aí, como é que tá lá fora? Falou, ui, tá chovendo que Deus tá mandando água. Eu falei, eu bom dar um do meu marido pescando, né? O cara chegou pro outro e falou, é, meu irmão foi preso por causa de uma frase. Ele falou, credo, mas já voltou a censura, que frase é essa? Ele falou assim, isso é um assalto. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Hã? Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. Pai, tudo é, não? É, não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. O velhinho chegou pra velhinha. Falou, meu bem, vamos deitar. Aí quando deitou, um deitou longe um do outro. Aí a velhinha falou, vai, meu bem, você não me procura mais. Falou, uai, você tá mexendo em esconde? Acabou que chegou num restaurante. Falou, garçom, me traz um pato assado. Aí o cara entrou lá dentro, pediu pro cozinheiro me dar um pato assado. Aí trouxe. Rapaz, quando ele foi comer o pato duro, que não tem... Falou, garçom, vem cá. Vai lá e fala pro cozinheiro enfiar esse pato aqui no rabo dele. Ele voltou e chegou lá. Falou assim, ó. O homem mandou que eu sei enfiar esse pato assado aqui no rabo, viu? Porque tá muito duro. Ele falou, não vai dar porque já tem uns oito na frente. Tem uma milanesa. Meu avô, cheguei lá e falei, e aí, vovô, tudo bem? Falei, ah, mais ou menos, meu neto. Tô com um problema sério, só tô sonhando, o mesmo sonho toda noite. Falei, que sonho que é? Uai, eu sonho que um anjo me pega pela mão, me leva pra trás da bananeira e pergunta pra mim se eu já mijei. Eu falo que não, então mija. Mas eu tô mijado. A sua avó já não tá aguentando dormir comigo mais não. Já quer me separar de mim. Falei, vovô, muda, uai. Se o senhor tá tendo o mesmo sonho, o senhor domina. Na hora que ele perguntar se o senhor já mijou, fala aqui já e pronto. Pronto. Aí eu fui passar na casa dele de novo, cheguei e falei, e aí, vovô, deu certo? Eu falei, mais ou menos, meu neto. Falei, como assim? Uai, tive o mesmo sonho. Ele me pegou pela mão, me levou pra trás da bananeira. Eu falei, hoje você não me conversa, não. Tô orientado pelo meu neto. Ele falou, e aí, vovô, mijou? Eu falei, já, já mijei pra caramba. Tem certeza? Eu vou, certeza. E cagar, você cagou? Não. Mas, Bate, não vou ficar aqui levando desfeita de ninguém. Até mais, tchau. Corre não, gaúcho. Fica aí pra tu ver o que é um nordeste na perreada, não sabe? Olha, eu vim pra Goiás, foi pra vender rede. Eu comprei uma Kombi, novinha, novinha. 72, mas tu precisa ir ver que pitel de Kombi. Olha, essa Kombi corre tanto, mais tanto, que um dia ela correu comigo de 32. Essa Kombi chegava a voar. Um dia eu falei, se tu quer saber, eu vou vender rede em Brasília. Botei as corras dentro dessa Kombi e fui pra Brasília. Fiquei lá dez dias, sabe quantas redes eu vendi? Nenhuma. Falei, tu quer saber de uma coisa, gente? Lugar de Cabramacho vender rede é Goiânia. Pô, eu vou voltar pra lá. Eu já saí aperreadinho e aperreadinho, a raiva da molesta. Botei cinco, botei dez, botei quinze nessa Kombi. Quando eu já tava começando a voar, de repente que eu olho na beira da estrada, uma cabriolinha real, lindíssima. Uma mocinha de uns dezoito, vinte anos. Mandou eu parar. Falei, não é pra mim, porque mulher não gosta de fusca e nem de Kombi. Olha, eu falei, não tinha ninguém. Falei, porra, é pra mim mesmo. Tu já deu um carrado de pau numa compra? Porra, eu dei, cabra ruim. Encostei no acostamento. Falei, ô bichinha, tu rai pra onde? Porque tu rai é do inglês. Aliás, todos nós destinos falam inglês, desde pequeno. Pai, me dá um pedaço de rapadura. Ralei, moleque, ralei. Falei, tu rai pra onde, bichinha? Tô indo pra Goiânia, não sabe? Falei, porra, tu rai é do que? É uma compossanta, ô xente. Mas, olha, que as bichinhas, tu, que sentou-se do meu lado, que eu olhei que esse pernão daquela mulher, eu já me dei um frijum no estampo da molesta. Esse olho de esquerda, eu falei, tu é casado, tu dirige. O direito é solteiro, pois tu olha. E eu vi olhando os pernão daquela mulher, foi me subindo uma roupiaça, uma roupiaça. Mas, moço, quando eu vi, essa Kombi já tava voando. Ela já tava uns dozoito, mais ou menos. Falei, calma, 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 calma. Aí, quando eu vi, eu dei um carrado de pau nessa Kombi. Tu já deu um carrado de pau numa Kombi, porra eu dei. Encostei no acostamento. Falei, ô bichinha, vamos fazer amor dentro dessa Kombi ré. Ela disse, tu é doido, tu é doido, cabra. Fazer amor dentro de uma Kombi ré dessa, cheio de frio, povo passando de dia, mas nem morta. Falei, olha e vamos por debaixo desse carro ré. Ela disse, não cabe, eu digo, tem sessenta reais. Ela falou, então cabe. Mas, moço, falei, o que é a mulher do Goiás? Vai ser quente assim pra lá da bexiga. Aí, fomos pra debaixo da Kombi, tomando um bem bom. De repente, uma voz pro Riba deu. Ei, cabra, o que é que tu tá fazendo aí? Dizer o quê, ô chefe? Olhei pra Riba, falei, tô consertando a Kombi. Vou lhe dar dois motivos pra tu tá mentindo. Primeiro, ninguém conserta a Kombi de calcanhar pra Riba, não sabe? Segundo, tu esqueceu de puxar o freio de mar, onde a Kombi tá lá embaixo. Rapaz, uma mulher danada de ajeitada, foi mais um marido no zoológico, e tá passando assim, quando tá passando perto da jaula do gorila. O gorila começou... Ela olhou e falou, ai, marinho, o que é esse gorila? Ela falou, ai, tá te achando bonita lá, ó. Rapaz, ele começou a pular na árvore lá dentro, sabe? Pra balançar com a mão só. Aí, ele falou, por que você não dá uma insinuada pra ele? Só pra ver o que acontece. Aí, ela pegou a alça do vestido, assim, começou a descer um pouquinho. Rapaz, ele ficou doidinho. Começou um ralo até. Ai, ela achou bom aquilo, né? Aí, começou a puxar a saia, assim. Quando ela puxou a saia, que mostrou as pernas com o pai desse gorila, ele ficou louco. Ele voou na jaula, assim, arrancou a grade, rapaz, e saiu pra fora e pra cima dela. Fale, marido, o que é que eu faço? Fala pra ele, que hoje você não tá afim, que você tá com dor de cabeça. O pai, na aldeia, tá reunido lá de fora, os índios. Aí, um menininho chegou pro cacique, pai dele, falou, pai, eu queria que o senhor me contasse como é que o senhor põe nome na gente quando nasce nos índiozinhos. Lá, meu filho, aqui é o seguinte, na aldeia, quando o menino nasce, que vai pôr o nome, a gente olha, o primeiro animal que estiver perto, a gente põe o nome. Por exemplo, o seu irmão mais velho. A gente põe o nome nele de capivara. Primeira vez que a gente viu uma capivara, já pôs. O outro irmão seu, tá tu. Entendeu, bosta de viagem? E você, colega, tem viajado muito? De mais a conta, garçada, onde que eu tô chegando? Do Belém e do Pará. Mas você não vendeu o seu caminhão, não? Não, eu peguei emprestado do vizinho, fui levar uma carga preciosa, bicho. Sabe o que eu fui levar? Valiosíssimo, um caminhão de cachaça. Prevo. Não podia parar na estrada, eu sequim, cheguei lá, descarreguei, na volta, eu tava tão bom andar tomar uma, que eu parei no meu boteco. Uma mãozinha de dois metros e dez de altura, o bigodão dele dava uns trinta do meu. Mais alto é um prédio. Jesus do céu, e eu doido pra conversar com o cara, foi, moço, dá uma pinga aí pra mim. Ele passou a pinga, eu vou conversar com as novas. Falei, escuta, o que que o senhor tá achando do barreiro com o técnico da seleção? Falei, vamos pedir uma coisa, não gosta que eu fale de futebol, não, viu? É, 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 português foi passear nos Estados Unidos? Chegou lá, arrumou uma americana danada e ajeitada, rapaz. Sim. E na hora H mesmo, assim, na hora que tá lá no bem bom, pode virar o zóio, rapaz, ela virou pra aí e falou, oh my god! Ele falou, na intimidade, pode me chamar de Manoel mesmo? Uma mulher grávida de sete meses, falando pro menino de quatro anos, ei, meu filho, você vai ter um irmãozinho, pode ser um irmãozinho, pode ser uma irmãzinha, qual que você prefere? Ah, não, mamãe, se não for doer muito, eu prefiro um pônei. Credo! Compade! Oi, compade! Olha quem tá chegando ali, seu avô! Vem pra cá, vô! Vem pra cá! Como é que você tá, seu João? Ah, meu filho, eu tô levando a vida, né? Eu tô vindo da igreja. Ah, foi orar? Fui orar um gadinho, seu. Tá lá concentrado, passou fazendo uma pregação bonita, sei. De repente, um cara do meu lado começou a dar um estremelique, começou a tremer, e quieta! Tá atrapalhando. Rapaz, como vai não foi nada não, de repente, esse caboclo levantou de uma vez, subindo do banco, e gritou, sou capeta! Gente do céu! Pra que que aquele homem falou isso, só? Só havia mulher correndo, passando assim de menino, que a tricuzana danada, gente chorando, e eu pensei, enquanto o pastor estiver firme, eu fico. Eu olhei pra frente, o pastor tinha corrido, fazia tempo. E agora lascou, ficou só eu, e o dito curna na igreja. De repente, eu veio pro meu lado, eu disfarçando, mas não adiantou não. Prontou na minha frente, vou ser o capeta, vovó! Vai correr não? Imagina! Fiquei 60 anos, carrega sua irmã, rapaz! Rapaz, fala, gombardi. Você sabe como é que você acha um gaúcho no meio de uma boiada? Não, é só se eu olhar por baixo, o que tiver de bota é gaúcho. Compadre, a mulher tava saindo do banho, enrolada na toalha, tocou a campainha, e o marido tava saindo, assim, lá pro lado do banheiro, falou, mulher vai atender, falou, vai atender você marido, eu tô só de toalha, falou, o que que é isso? Vai lá atender, brigando com ela, falou, paciência. Foi lá, quando abriu a porta, era o vizinho, rapaz, o Juca, falou, olhou pra ela assim, viu ela bonita demais, falou, escuta, te dou mil reais se você deixar essa toalha cair. Ah, nem pensou duas vezes, arrancou a toalha e caiu, passou os mil reais pra ela e foi embora. Ela ficou meio boquinha aberta com aquilo, fechou a porta e saiu, voltou. Aí o marido gritou, falou, quem era? Ah, era o Juca, o vizinho. Ah, ele deixou mil reais pra mim aí? E eu fui repelado de graça. O gerente do hotel chamou o empregado novo no serviço, falou, qual que é o seu nome? Falou, João. Não, é o seguinte, ó, eu aqui costumo chamar os empregados pelo sobrenome. Exemplo, vem cá, Matos, vem aqui, Mendonça, entendeu? Vou perguntar de novo, qual que é o seu nome? Meu nome é João Amorzinho. Isso, a partir de hoje eu só te chamo de João. Pai, quanta é essa vez que compensa? Duas amigas conversando, né? Oi, menina, como é que andam as coisas? Falou, ah, eu tive uma produção independente. Falou, mesmo é, aí fiquei dependendo da minha mãe, da minha irmã, da empregada. É o que mais acontece. Eu esqueci, sua velha tá lá fora. Velha! Você tá me chamando? Onde é que você tava, criatura? Tava lá no quintal. Você acredita que tinha um caboclo em cima do pé de goiaba, roubando goiaba? Ah! Falei, quem tá aí? Caboclo tá calado. É? Quem tá aí? Tá calado. Falei, vou te machucar. Pus no saco dele e arroxei. Falei, quem tá aí? Cranto. Quem tá aí? Aí saiu uma voz espremida, é o budinho. Acabou que tinha um papagaio que falava bobagem demais. Você sabe daqueles papagaio que só falava bobagem, né? É o tipo de todos, né? É, é porque acompanha o dono, né? É. Ensina pro danado. Rapaz, ia abrir uma igreja evangélica bem de frente à casa dele. Ah, é? Mas aí quando os irmãos rinuíam lá, rapaz do céu, era um tendepá danado, muito barulho. E ele enfesou com aquilo, o homem não era nada religioso, né? E ele enfesou, o rapaz falou assim, papagaio, vou fazer o seguinte, vou pôr você lá na porta, viu? Hora que ia começar com aquele barulhão de eles lá, fazendo oração, você começa a xingar. Você começa a xingar que não espanta esse povo daqui. Começa com essa bobageada sua. Pegou o papagaio, pôs ela lá na porta e fez.